Olá amigos, Silvio Conceição para mais um vídeo aqui no canal Fazenda Festa Club. Então, no vídeo de hoje eu queria falar sobre sorte. Até que ponto a sorte influencia diretamente no seu trabalho, no seu sucesso? Vamos ver um pouquinho sobre isso? Bom, quando trabalhamos em casa, quando começamos a criar nossa autonomia, gerir nosso próprio negócio, criar a própria evolução, fazer a diferença, é normal que alguém aponte para a gente e diga lá, o fulano deu sorte, o ciclano deu sorte. Bom, até que ponto a sorte é algo do destino? Eu queria te falar que a sorte é feita diariamente, seja acordando mais cedo, seja trabalhando com mais afinco, seja fazendo coisas que você não está acostumado a fazer, mas que você sente que é preciso ser feito para que você evolua, ou seja, sair da famosa zona de conforto. E a maioria das pessoas não está propensa a isso. Eu espero que você não seja um desses. Problemas virão sempre, e isso vai, de fato, atrapalhar o seu trabalho, mas é normal, a vida vai te trazer diversos problemas que você vai ter que sobrepor, não adianta. Então, quando esse problema aparecer, qual é a forma de encarar ele? Como você vai fazer ele desaparecer ou como transpor ele? Se for impossível de transpor, de passar por cima, como eu contorno esse problema? A sorte é feita fazendo a diferença todos os dias. A sorte é feita quando você acorda mais cedo, quando você larga as redes sociais. Você já parou para pensar quanto tempo por dia você fica no Facebook? Perde tempo no WhatsApp com boberovsk, com coisas que não vão te agregar em nada. Você faz todos os dias uma lista do que você precisa fazer, e não necessariamente do que você quer fazer, mas o que precisa ser feito? Você corre atrás para que isso saia do papel e vire realidade? Ou você simplesmente espera um momento especial, um momento ideal? Ah, no momento certo eu faço a publicação, no momento certo eu atendo o cliente, no momento certo eu faço mais publicidade, no momento certo eu estudo mais, no momento certo eu leio um livro. Grandes são as chances de que esse momento certo nunca chegue. Então, a maioria das pessoas tem uma tendência muito forte a apontar para o sucesso alheio. Ah lá, o fulano tem um carro bonito, ah lá, o fulano tem uma casa bonita, ah lá, o fulano tirou férias legais. Apontar e dizer, foi sorte. E a grande realidade é que a gente faz isso, porque é muito mais fácil dizer que foi sorte do que dizer que foi mérito. Porque a partir do momento que a gente diz que foi mérito, ah lá, o fulano se esforçou, trabalhou muito, perdeu finais de semana e agora tem um carro bonito. Isso implica em dizer, por que eu não tenho esse carro bonito? Por que eu não tirei essas férias? Se ele conseguiu por mérito e eu não consegui ainda, será que é falta de mérito meu? Então é muito mais fácil apontar e falar, foi sorte. Então cuidado com esse tipo de pensamento. Faça a sua sorte todos os dias. Acorde de manhã, acorde bem disposto. Saiba que problemas virão e fique pronto para quebrar esses problemas assim que eles aparecerem. Nesse momento eu estou gravando, meu vizinho aqui do lado resolveu fazer obra, está fazendo mais dois andares e está batendo na minha parede. E eu estou gravando, pausando, gravando, esperando, porque está batendo. Se eu ficar aqui em casa esperando a boa vontade da obra acabar para fazer um vídeo, eu não vou fazer esse vídeo nunca. Então é isso. Não existe sorte. A sorte são passos diários todos os dias. A sorte é estar aberto para o que vem. A sorte nada mais é que fazer a diferença. Te proponho um exercício todos os dias. Anote num caderno o que eu tenho que fazer hoje. O que é importante resolver hoje. O resto é consequência. Fique aberto para quando as oportunidades aparecerem para você. Eu falo muito que empreender é força de vontade, é talento, é olhos abertos sobretudo as oportunidades. Se a gente está fechado, pode aparecer oportunidade de que for que a gente não pega. Então precisa sim um pouco de atenção, um pouco de mente aberta para ver e enxergar possibilidades onde a maioria não vê. Ficar com esse papo, ah, a crise, ah, o... Ficar com esse papo torto de, ah, é a crise, ah, é o presidente e tal, é o Lula, é a Dilma, é o Bolsonaro. Gente, a gente está em crise há muito tempo. Os governos vão e vêm há muito tempo. O que vai mudar o seu futuro é fazer a diferença agora. Durante essa crise tem gente estudando, tem gente empreendendo, tem gente falindo e tem gente ficando à toa no sofá. A diferença não é o que está acontecendo ao nosso redor, mas o que a gente faz para realizar mudança. O que a gente faz de importante. Pense nos seus sonhos, no seu futuro como uma construção. E cada dia bem sucedido, cada dia onde você realiza tarefas corretas em direção ao que você quer, é o que vai te fazer ir a esse ponto. São tijolinhos, cada acerto desse é um tijolinho que você coloca na sua construção. E aí no futuro, essa é a técnica de semeadura, você está semeando. No futuro você vai receber os louros dessa plantação, tendo o seu castelo, a sua casa pronta. Então não espere o momento ideal para agir, haja agora. Tome na sua mão a responsabilidade sobre o seu sucesso, sobre o seu futuro. Pare de enrolar, pare de ficar pensando de que fulano deu certo porque é sorte. Não, não é sorte, é muito esforço. Depois, quando o esforço é feito, quando a ação é tomada, quando a procrastinação é quebrada e você vai atrás, as coisas começam a acontecer, porque você plantou muito, está na hora da colheita. E aí vão apontar para você e dizer, é sorte. Para finalizar, eu vou deixar aqui um exemplo. Aqui na cidade que eu moro, os dias de fora, Minas Gerais, é um hábito comum da população colocar queijo na pipoca. É, é estranho. Principalmente eu que sou carioca, lá no Rio não tem isso. Você chega aqui, dentro da pipoca que você está comendo, você encontra um pedaço de queijo. Eu acredito que seja parmesão, tá? Não sei dizer. Mas enfim, até que é uma combinação gostosa. E no centro da cidade há diversas barraquinhas de pipoca. A maioria as moscas. Passa um ou outro e compra. E tem uma, uma em específico que fica lotada com fila. Um belo dia indo para o Correio, trabalhar, isso tem alguns anos, eu resolvi parar, enfrentar aquela fila. Se você não me conhece ainda, eu não sou um cara muito paciente, então eu não pego fila nem em banco. Mas vendo aquela barraquinha bem arrumada, com fila e tudo mais, eu resolvi ficar. Resumo da história. O queijo, ele é muito mais gostoso do que os das demais barraquinhas. Funcionários uniformizados te dão uma balinha para tirar o gosto da pipoca depois que você come. A pipoca vem com um tempero especial bem interessante. Todos os funcionários estão uniformizados com o logo da barraquinha. A barraquinha tem um formato de um trenzinho muito bem feito e ainda assim há um cartão fidelidade. A cada dez pipocas, se eu não me engano, você ganha uma de graça. Então aí eu te pergunto, será que realmente todos os outros são azarados e só essa barraquinha teve sorte e por isso prospera? Ou eles resolveram fazer algo diferente, algo mais completo, sair da zona de conforto, da mesmice que a maioria faz, e fazer algo diferente para chamar a atenção? Eu, particularmente, depois que comi o queijo dessa barraquinha, não compraria pipoca em outras. Sem dúvida, as demais barraquinhas, os demais pipoqueiros, olham para ele e falam, putz, aquele ali é um cara de sorte. Olha a barraca dele, vive lotada. Vai ver, foram com a cara dele. Gente, não é assim, tá? Então, por favor, pare de procrastinar, pare de inventar uma desculpa, pare de colocar a culpa do sucesso ou do insucesso, eu não sei nem se essa palavra existe, de alguém na sorte. Sorte é tropeçar na rua e achar dinheiro no chão. Isso é sorte. E assim, sorte para você, azar para quem perdeu. Porque logicamente, se você encontrasse esse dinheiro no chão, eu soubesse, tivesse escrito o nome da pessoa, você, como uma pessoa íntegra, que eu sei que é, devolveria. Como não há como encontrar o seu dono, você fica com o dinheiro. E, portanto, isso sim, foi um ato de sorte. O resto, meu filho, é muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. E mais, mais importante de tudo, fazer o que é preciso ser feito e não o que você quer fazer. Ah, eu quero fazer. Não, o que você precisa fazer. Defina as suas metas, defina pontos intermediários nessa meta e corra atrás. O seu sucesso depende de apenas uma coisa. Você. Muita gente começa a empreender com a ideia de fazer isso aqui, ó. E ficar à toa. Afinal de contas, eu sou patrão. Não. Tá errado. Se você pensa assim, não é pra você empreender. Tá? Ser patrão é o contrário do que a maioria pensa. Não é ficar à toa. Não é viajar o tempo inteiro. Não é só ver dividendos e dinheiro caindo no bolso. Não. O patrão é o primeiro a chegar na empresa. É o último a sair. A preocupação e o risco maior são deles. Se a empresa falir, ele tá falido. Diferente do funcionário que chega no horário estabelecido, para pra almoçar no horário estabelecido, vai embora no horário estabelecido e acabou. Então, ser patrão é muito mais do que ficar à toa. É muito mais do que ganhar mais. É, sobretudo, trabalhar muito mais. Eu estudo e estudei, né? Continuo estudando, diversas histórias de sucesso e diversos empreendedores em diversas épocas. E a única coisa que eu vi de fato em comum entre eles é uma parcela vigorosa, uma parcela grande de sacrifício. Então, todos eles, em algum momento, se sacrificaram. Seja em tempo, seja em obstinação pelo seu ideal, seja em aceitar muitos não existentes e continuar se sacrificando e tentando e tentando e tentando. Você já tomou a sua parcela de sacrifício hoje? Tem uma parcela de sacrifício todos os dias? Em prol do seu negócio, em prol do bem da sua família, da sua empresa, da sua evolução? Então, pare de apontar para os outros e dizer que foi sorte. Faça a diferença em você mesmo. É isso. Um grande abraço. Pense com carinho. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.